A gente aqui no Omelete ama a dupla Nick Frost e Simon Pegg, a gente ama todos os filmes que eles fizeram juntos e agora eles fazem uma série de TV na Amazon Prime Video, que é Truth Seekers, que é essa mistura louca aí de terror, ficção científica, caça fantasmas e é disso que a gente vai falar hoje, estou aqui com o Júlia Sabaga, com o Nico, pra gente dar um veredito de se vale a pena assistir a primeira temporada de Truth Seekers. Mas antes de continuar, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e tocar o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades aqui do Omelete. Truth Seekers acompanha a história do Gus, que é o Nick Frost, ele é um instalador de TV a cabo que passa aí pela casa das pessoas basicamente pesquisando paranormal e acho que ele logo de cara tem uma quebra de expectativa porque a gente sempre espera que Simon Pegg e Nick Frost fiquem juntos e essa série não junta os dois, quem está sempre do lado do Gus, que é o Nick Frost, é o Samson Caio, que faz o papel do Elton e eles dois partem em busca de eventos paranormais ao redor da Inglaterra. Inglaterra, né? É, é do Reino Unido, tá certo, tá ali. É uma comédia que mistura bastante terror, inclusive eu fiquei com medo em algumas cenas e tem um elenco maravilhoso, que além desses dois a gente está falando do Malcolm McDowell, que faz um alívio cômico 10 de 10 e o Julian Barris, que é um cara que eu gosto muito, comediante que eu conheço de Mary Bush e eu acho que ele faz um vilão maravilhoso. Mas e vocês, o que vocês acharam da série? Eu sabia que você tinha gostado do vilão justamente por Mary Bush. Tipo, falei, é com certeza por isso que a Ju descreveu isso na crítica. Eu fiquei com um pouco o pé atrás do vilão, ele não me pegou tanto, mas... A crítica que você fez no site pra mim foi certeira, assim, que eu acho que é uma série muito, muito divertida, ela tem muita personalidade, mas falta dar uma lapidada ainda no texto, né, ela não tem algo completamente bem resolvido, marcante, que te deixa intrigado, mas o elenco é tão bom, sabe, os personagens são tão legais de você acompanhar que pra mim se fosse tipo um procedural, assim, eu assistia, eu acompanhava, assim, tantos episódios que tivesse só deles indo caçar fantasmas diferentes e atualizando o canal deles no YouTube. Nossa, real, a sua crítica foi 10 de 10, assim, porque você fala lá, você menciona que parece Doctor Who e pra mim tem muito aquela vibe do revival de 2005 ali, logo que começou, porque é bem aquela coisa de tipo, o Simon Pegg e o Nick Frost que criaram a série também, eles são muito nerdões, né, então tem essa vibe aí e tem esse clima meio de terror com comédia e ficção científica que eu que não gosto muito de terror, fui pego meio de surpresa ali no começo. Mas gostei bastante, eu também não gostei muito do vilão, eu achei que ele foi meio, não diria canastrão, porque eu acho que tudo ali é meio, diria surreal, acho que os personagens são propositalmente forçados ali, não é algo que me tirou da série, mas não gostei, achei ele fraco e não sei, ele me pareceu meio sem propósito ali e foi a única coisa que me pegou mesmo, sabe, não sei. Que engraçado, porque eu acho que assim, eu entendo você não gostar porque você acha ele meio canastrão, eu acho que faz parte, eu acho que ele é um cara, um vilão meio debochado assim, eu acho isso ótimo, mas eu acho curioso você falar que você não gosta do vilão, porque pra mim a série, ela engata nos últimos três episódios, que é quando ele começa a ficar importante, porque no começo ela tá super procedural, é caso por caso. E eu super entendo a relação com o Doctor Who, com o começo do reboot, porque, inclusive, porque era quando eu mais amava, porque era uma coisa meio procedural, no sentido de que cada episódio é um caso e que não é exatamente maratonável, né, tipo, você vai assistir um Doctor Who que vai seguir esse caso, por mais que tenha um arco de temporada. E eu acho que Truth Seekers demora pra mostrar que ele vai ter esse arco de temporada, entendeu? Existem aqueles pequenos mistérios que ele vai dando aquelas pistas, mas ele, pra mim, só nos últimos três, que é quando foca no vilão que você percebe o encaminhamento. Eu acho bastante válida a comparação com o Doctor Who justamente nessa questão do vilão, que até como você tinha pontuado no texto, né, no Doctor Who ele se encontra melhor quando ele tem essa figura do vilão pra liderar, né, as temporadas, né, pra ter uma ameaça em comum. Nunca me pegou tanto essa questão do vilão em Doctor Who, na real, eu gosto dos casos isolados. Novamente, sobre a comparação com o Doctor Who, que a gente tá falando horrores, ou horrores, eu acho que é super válido, porque eu vejo também um DNA ali das séries que são inspiradas em Doctor Who também, né, que a gente teve aí algumas nos últimos anos, tipo o Dirt Gemply, que é baseado nos livros do Douglas Adams, e Belas Maldições, do Neil Gaiman, que não é surpreendente, na real, de que de todas essas séries que eu citei, do Nick Frost e do Simon Pegg, todas essas pessoas têm algum envolvimento com o Doctor Who, de já terem participado, de já terem escrito episódios pra o Doctor Who, então realmente tem um DNA ali, que se você gosta desse tipo de produção, que é inspirado em Doctor Who, você vai adorar. Pra mim, pelo menos, funcionou, e eu não esperava essa virada de terror, na real, porque eu entrei completamente cego na série, assim, tipo, eu não sabia nada, sentei pra assistir, e... Olha, se você vai esperar susto, alguma coisa, você vai se decepcionar, não é pra isso, não é o propósito, mas... Quando eles vão fazer esses elementos de terror, né, os fantasmas, essas partes assustadoras, eu acho que funcionou muito bem, sabe? Me surpreendeu, assim, do quão bem feito é, do quão legal é, e, novamente, eu queria que fosse um procedural, eu queria que fosse mais procedural. Sim, eu acho que seria interessante se fosse um procedural, assim, se a segunda temporada, que não tá anunciada, infelizmente, seguisse por esse caminho, eu acho que seria bem divertido, porque os personagens são muito bons, eu acho que o Nick Frost aí, a gente fala, que a gente sempre espera a relação ali do Nick Frost com o Simon Pegg e tal, só que eles não estarem juntos tanto nessa série aí, eles compartilharem, sei lá, 5, 6 cenas juntos, deixa ele brilhar pra caramba, a química do elenco em si é muito boa, e de todas as duplas ali, eu acho que não tem uma que você falar, ah, não gostei desses personagens, tem algumas soluções que eu achei um pouco apressadas, mas também essa história de serem 8 episódios por temporada, é um efeito colateral, e eu acho que é relevável, dada a qualidade da história em si, eu acho que você tem algumas reviravoltas, que são anunciadas em vários pontos, assim, que você, quando ela acontece, é muito gratificante, eu acho que tem umas reviravoltas, que tem uns pontos, assim, que vão chamando, e quando ela acontece, é muito gratificante, então, dá muito ânimo pra uma segunda temporada, pra você ver onde as coisas vão andar. Eu concordo, eu acho que Truthseekers, na real, vai explorar o seu potencial de verdade na segunda temporada, por isso que eu torço muito que tenha. Voltando pro negócio do terror, é que eu acho que é uma coisa que eles sempre fizeram, e o Simon Pegg tinha avisado que ia dar medo, porque eles são muito bons em fazer coisa, então, quando as pessoas falam, ah, uma comédia de terror, eles acham que eles vão tirar sarro do paranormal. Mas, tipo, não, eles levam o terror super a sério, do mesmo jeito que eles levam zumbis a sério, do mesmo jeito que eles levam invasão a extraterrestre, não é paródia, é comédia e é terror. Eu acho que Truthseekers fez isso muito, muito bem, assim, eu ri muito e eu tive bastante medo. Mas, assim, vamos falar sobre as piadas? Porque eu acho que, assim, existiram alguns momentos que eu senti falta do Edgar Wright, que eu acho que quando você vê essa dupla, elas têm aquele timing cômico que, infelizmente, diretor de Truthseekers não tem, porque você sente falta do Edgar Wright, querendo ou não. Mas eu acho que as piadas funcionam muito bem, tipo, principalmente de expectativa, assim, a piada quando o Samson Kyle, o Elton John, sai da mansão, o Elton John, e ele fala... E ele fala do zelador, e eles ficam, que zelador, eu acho essa piada 10 de 10. E o Malcolm McDowell tá muito engraçado, sério, eu achei ele muito lindo. Cara, foi a parte mais surpreendente pra mim, porque eu não esperava isso dele, sabe? E ele tá excelente, eu gostei também, o Nico tinha falado muito bem, na real também as duplas funcionam muito bem, eles sabem combinar, né, os melhores pontos de cada personagem, que foi o que eu falei no começo, eu conseguiria assistir esses personagens fazendo qualquer coisa, qualquer coisa, só de as características deles são tão bem desenvolvidas, tão bem explicadas, né, o espectador, que pra mim pode deixar a TV ligada o dia todo, mas o Malcolm McDowell pra mim é o destaque. Inclusive a dupla, Malcolm McDowell e Susan Wakoma, que é a Helen e o Richard, funcionam muito bem, né? Aham, sim. Nossa, eu veria tranquilamente um derivado só dos dois cuidando da produção ali. Os dois fazendo a transmissão. Operando live, live de fantasma. Uma temporada só deles comandando a live, assim. É que eu acho que isso funciona muito bem, a partir do quinto episódio tá todo mundo em cada função, eles tão lá com a live, montando, sabe? Eu acho que quando cada um estabelece o que que tá fazendo, eu acho que funciona 10 de 10. Outra coisa que eu pensei no Truthseekers, é... Eu acho que ele tem twists previsíveis, tipo... Tem coisas que você meio que já sacou antes dele te falar, mas ao mesmo tempo, eu achei meio confusa. Eu fiquei um pouco assim com o final, porque até agora... Não spoilers. Sem spoilers. Mas eu fiquei em dúvida em relação ao final e o que ele representa. É, eu acho que a gente não pode discutir muito ao fundo o final, mas pra mim foi a questão do vilão não tá tão bem desenvolvido ou ser tão marcante, ou como o Nico falou, de não ter muito propósito. Por isso que, tipo, quando eu terminou, eu fiquei meio, ó, tá, beleza, né? Pra mim foi o grande problema da série. E eu gostava do tom dos primeiros episódios de ser aquela coisa de teorias da conspiração, deles estarem, tipo, indo cada vez mais fundo, tipo, nesse buraco. E eu gosto dessas coisas em narrativas, né? Não na vida real, as pessoas caem nessas coisas, mas é meio estranho. Mas em narrativas, né? Em séries de TV, é excelente. E eu queria que eles fizessem, que eles fossem de cabeça nisso. Quando eu introduzo o vilão, isso se perde e me decepciona um pouco. Mas eu acho que todo o ponto do que a gente tá falando aqui é de que é uma primeira temporada que, obviamente, tem problemas, né? Tem muita coisa que é questionável. Não acho que é uma série que ela vai, tipo, te deixar pensando nela por, tipo, muito, muito tempo. Mas ela é muito divertida, ela é muito gostosa de assistir e que uma segunda temporada realmente ia, assim, resolver todos os problemas, sabe? Uma segunda temporada ia ser excelente, eu adoraria ver. Então, por favor, assistam Truthseekers pra garantir que eles renovem. Pra gente poder ver esse potencial sendo atingido numa segunda temporada. Eu acho que o grande problema dessa primeira temporada, assim, que deixa confuso, é o fato de todas as reviravoltas, elas acontecem muito rápido e ao mesmo tempo ali. Então, eles não deixaram muitas histórias, não guardaram muitos arcos dos personagens pra uma segunda temporada. Eles meio que gastaram tudo na primeira porque vai que não renova, né? Então, ele colocou tudo ali. Ele deixou uma gancho, que foi o que eu não entendi. É, é, eles deixam um gancho ali que não foi, eles não prepararam absolutamente nada pra você falar Ah, beleza. Completamente gratuito. Completamente gratuito. Eles chamam uma segunda temporada, mas eles não se preparam pra ela, acho que é isso, porque eles gastaram os arcos na primeira e aí falaram, ó, se quiser fazer uma segunda temporada, nós estamos aqui, ó. Mas enfim, a gente fica aqui na torcida pra que Truthseeker seja assim renovada pra gente poder ver aí a segunda temporada em toda a sua glória. Se você já maratona Truthseeker, se você gostou, se você também quer ver mais Truthseeker, deixa tudo aqui nos comentários. Não esquece de curtir esse vídeo, de assinar o canal, e até a próxima.